Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Carol, mais conhecida como Cafreitas, do ateliê Cafreitas Personalizados. Faço parte do time dos sonhos Mimocraft e nesse vídeo eu quero ensinar pra vocês um modelinho incrível de caixa cartonada para o dia dos namorados. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, dá aquele like, tá? Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Bom, então vem comigo pro vídeo porque esse projeto tá incrível. A gente vai utilizar então um papel fotográfico mate, tá? Ele vem assim num pacotinho e a gente vai utilizar aí o tamanho A4. Por enquanto eu deixei aqui a nossa Mimo Stamp esquentando na temperatura 3 pra gente realizar a nossa laminação. Então pra laminação a gente vai utilizar o BOPP da Mimo. Aí no vídeo eu tô mostrando pra vocês como ele vem, tá? Ele vem nessa caixinha e com esse rolo, então dá pra usar muito aí nas nossas laminações. Quem trabalha com cartonagem ou com encadernação sabe que a gente precisa sempre laminar as nossas capas pra dar ainda mais durabilidade. Pra os nossos cortes eu vou utilizar então o estilete profissional da Mimo. Aí vocês podem perceber que ele contém aí essa trava, tá? Que literalmente trava a nossa lâmina pra não correr o risco dela escapar. Outro item que a gente vai utilizar é a régua profissional da Mimo. Ela é perfeita pra posicionar e dimensionar os nossos cortes. Impressão então feita. Eu tô aí fazendo no vídeo a colocação do filme BOPP pra que a gente utilize na nossa capa, tá? No nosso projeto. Com o auxílio então da régua, essa régua da Mimo tem o diferencial. Ela tem uma lâmina, tá? De metal que não deixa estragar a nossa régua. Então o resultado é incrível e garante ainda mais durabilidade. E aí eu tô mostrando pra vocês a laminação que é esse processo que eu acredito que vocês estão já craques. Agora pro nosso projeto do dia dos namorados a gente vai utilizar um designer que está disponível lá no Design Space, tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link pra vocês baixarem e encontrarem o arquivo que a gente tá cortando aqui da Cricut Joy, tá bom? Fiz o corte da primeira base e agora eu tô cortando aí então o nosso coração vazado. Então pra nossa base da caixa eu vou utilizar o papel Colourpop vermelho puro Mimo pra fazer essa moldurinha interna onde vai ficar então o nosso Mimo do dia dos namorados. E monta então a nossa estruturinha pra ficar como suporte do nosso bloquinho. Logo após eu vou pra parte da colagem da nossa capa. Eu vou utilizar também a cola branca normal pra então fazer essa colagem e auxiliar a gente na montagem da nossa capa eu tô utilizando então a espátula da Mimo. Então eu posiciono o papelão cinza conforme a nossa capa faço aí toda a estrutura, né, da montagem da nossa peça e viro aqui pra poder tirar qualquer bolha. Pro acabamento interno eu também tô utilizando o papel Colourpop vermelho puro Mimo e aí eu faço o acabamento interno eu colo somente de um lado porque a outra lateral vai vir com a nossa moldurinha. Moldurinha colada agora eu vou pra parte do detalhe do nosso coração. Vou utilizar na fixação a fita banana colei então o coração e a caixa ficou pronta. Pra dar um charme a mais eu adicionei então um elástico aí vermelho e dentro desse kitzinho contém aí então nosso bloquinho personalizado do dia dos namorados. Pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram desse projeto? Eu confesso que eu amei o resultado. Ficou uma caixa incrível, um super presente pra essa data tão especial. Eu vou deixar aqui abaixo o link pra vocês acessarem e utilizarem nos seus projetos o designer aqui desse coração vazado. Ele é lá do Design Space da Cricut. Então você pode baixar e utilizar e aí eu vou facilitar a sua vida deixando ele aqui abaixo pra você não precisar procurar. Bom pessoal, é isso. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se você tá aqui no canal não se inscreveu, não deixa de se inscrever, de curtir, deixa vários comentários aqui sobre esse projeto e se vocês tiverem qualquer dúvida também, tá bom? Tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!